Olá! Estamos de volta! É isso aí! Vamos lá direto para a nossa revisão? É isso aí! 15.2 Tipologia textual. Então, a nossa primeira informação é mostrar para você aqui, olha nessa tela, que nós vamos ter as características específicas de cada tipologia, tá? A partir do conceito. Então, anota aí. Tipologia textual apresenta características intrínseca, né? Ou seja, específica, tá? Como, por exemplo, aí nós vamos ter o vocabulário, relações lógicas, tipos verbais, construções frasais, entre outras peculiaridades, tá? E são cinco os tipos textuais. Qual o primeiro, Amadinha? Cabe na palma da mão. Beleza! Os exemplos de gêneros textuais. Narrativos. Tem romance, conto e novela. Vamos colocar etc, né? Porque não são só esses, né? Beleza! Descritivos. Biografia, cardápio e notícia e outros. Eu vou colocar outros. Dissertativo, monografia, artigo e resenha e outros. Expositivos, seminário, palestra e entrevista. E injutivos, receitas, propagandas e manuais. Beleza! Então, assim, alguns exemplos, né? De gêneros que recebem esse tipo de texto, tá? Nada de fazer confusão, hein? Vamos aí adiante, então. Nós temos agora a diferença entre tipologia textual e gêneros textuais. Vamos aqui. A tipologia textual são textos orais ou escritos, né? Porque existem essas duas modalidades. E eles possuem uma estrutura fixa e objetivos bem definidos. Primeiro, vamos ver que nós vamos ter um tipo que relatar um acontecimento. Vamos ter um tipo que ele descreve uma pessoa. Vamos ter tipo que defende ou apresenta uma ideia. E também vamos ter um tipo textual que ensina a fazer algo. Então, elas são classificadas em cinco tipos. Mais uma vez. narração, descrição, dissertação, exposição e injunção. Beleza! E qual é a diferença? A tipologia, eles têm aí uma estrutura fixa. E os gêneros textuais? São textos orais e escritos, mas específicos, determinados pela intenção comunicativa e o contexto em que são utilizados. Considerando as principais características e estrutura das tipologias existentes. Eles surgem dos cinco tipos de texto. Beleza! Então, assim, nós vamos agora encerrar a revisão, né? E dizer para você, tenha calma. É um conteúdo tranquilo, né, Amadinha? E aí a gente se vê lá nas atividades. Agora sim, nas atividades. E vamos gabaritar juntinhos, bombando, tá? Valeu! Até lá, então! Olá! Estamos de volta para o nosso momento do... Tirando dúvidas! Resolução da atividade de sala. Questão número 1. Sobre os tipos textuais, é correto afirmar, exceto o que não é correto aqui? Letra A. Os tipos textuais são caracterizados por propriedades linguísticas, como vocabulário, relações lógicas, tempos verbais, construções frasais, etc. B. Os tipos textuais são narração, argumentação, descrição, injunção e exposição. C. Geralmente variam entre 5 e 9 tipos. D. Os tipos de texto apresentam características intrínsecas e invariáveis, ou seja, não sofrem a influência do contexto de nossas atividades comunicativas. De maneira predeterminada, apresentam vocabulário, relações lógicas, tempos verbais e construções frasais que acolhem os diversos gêneros. E. Possuem um conjunto ilimitado de características que são determinadas de acordo com o estilo do autor, conteúdo, composição e função. Bem, durante a aula, nós aí falamos e conceituamos sobre tipologia textual e gênero textual. Então, eu acredito que você, sim, vai gabaritar. Vamos lá, qual é o gabarito desta questão? Letra E. Então, olha aí. Possuem conjunto ilimitado de características que são determinadas de acordo com o estilo do autor, conteúdo, composição e função. Vamos aí justificar. Os tipos textuais variam entre 5 e 9 modelos apresentando um número limitado de características, diferentemente dos gêneros textuais. Os tipos não sofrem a influência do contexto das atividades comunicativas. Viu só? Por isso que aquela, a letra E, é a incorreta, né? Não está correto. Por quê? Olha aqui. Os tipos variam de 5 a 9. Nós falamos que 5 são os mais usuais, né? Ou seja, eles apresentam um número li, não é ilimitado não. É limitado sim, tá? Porque a gente consegue quantificar quantos são, então é limitado, né? De características aí. Diferente dos gêneros, tá? Os gêneros textuais, eles não sofrem influência. Beleza. Vamos lá, questão número 2. E aqui a gente já trouxe com o gabarito. Mas aqui, na verdade, o aluno teria que fazer o exercício de quê? Qual das alternativas abaixo somente contém gêneros textuais? Né? Beleza. Letra A, romance, descrição e biografia. Letra B, autobiografia, narração e dissertação. Letra C, bula de remédio, propaganda e receita culinária. Então, nós temos D, contos, fábula, exposição. E, seminário, junção e declaração. Vamos entender por que é a letra C, já que nas demais nós também temos alguns gêneros, né? Então, vamos ver. Aqui, romance, né? Embora ele esteja para o gênero, o romance ali é uma narrativa, né? E aí, nós estamos buscando qual das alternativas contém somente gêneros textuais. Mas, vamos à justificativa da questão? Então, na letra A tem romance, descrição, biografia. O que que tira da questão de gênero? A palavra descrição. Aqui. Aí, já elimina. Na B, eu tenho autobiografia, narração e dissertação. Eliminado, narração e dissertação. Ah, os tipos. O gênero é autobiografia. Então, só apareceu somente um. Na letra D, eu tenho contos, fábulas e exposição. Então, olha aí, apareceu a tipologia, exposição. Então, tá eliminado. Na letra E, injunção, apareceu. E os gêneros são só seminário e declaração. Por isso que o gabarito é a letra C. Mas a gente tem isso bem bonito para você. É, porque a gente capricha na justificativa. Olha lá. Lancei para ele, Amadinha. Está vendo só? Então, a única alternativa que todos os exemplos são gêneros textuais é a letra C. Bula de remédio é um gênero textual. Propaganda é um gênero textual. Receita culinária é um gênero textual, tá? Então, aqui, mais uma informação. Os gêneros textuais são estruturas peculiares que surgem dos cinco tipos de texto. Então, os gêneros, olha aí, surgem dos tipos textuais. Então, não devemos confundir os tipos de texto e os gêneros textuais, tá? Os gêneros textuais. Ah, romance, biografia, autobiografia, de remédio, tá? Ok. Aí, eu acho que conseguimos justificar. Vamos para a questão número três. Experimente a nova e deliciosa barrinha de chocolate asteca. Com mais de 70% de cacau e zero de gordura saturada. A oração... Eu ia falar comando... Comando da questão, vamos lá. Aê! A oração acima faz parte do gênero textual. Letra A, notícia B, propaganda C, editorial D, bilhete E, declaração. Aqui, o nosso estudante, ele teria que, primeiro, observar, né? A construção desse texto e ver que ele cabe em qual gênero, né? Porque aí ele vai chegar num gabarito. Olha, onde é que você vê isso? Experimente a nova e deliciosa barrinha de chocolate asteca. Com mais de 70% de cacau e zero por cento de gordura saturada. Isso aí aparece mais ou menos aonde, hein? E aí ele vai observar também a questão do verbo. Aham! Ô, de cá você já quer dar o gabarito. Opa! Então, é a letra B, que é propaganda. É, isso aí. Então, a propaganda, ele é um gênero textual. É um gênero textual. E aí, faz parte lá dos textos injuntivos. Então, o texto que está ali na propaganda faz parte aí do texto injuntivo. Então, esse tipo de texto tem a finalidade de persuadir o leitor, né? Ele vai lá convencer através dessa fala ali. Indicando uma ordem. E essa ordem vem pelo verbo, tá? Por isso, grande parte dos textos aí de propaganda possuem verbos no imperativo. E aqui, no caso, o verbo que está ali na propaganda é experimente. Simbora, questão número quatro. Leia o trecho abaixo. A ciência mais imperativa e predominante sobre tudo é a ciência política, pois esta determina quais são as demais ciências que devem ser estudadas na polis. Nessa medida, a ciência política inclui a finalidade das demais. E, então, essa finalidade deve ser o bem do homem. Adaptado, texto de Aristóteles. Comando da questão e a gente já trouxe o gabarito também. Por quê? Olha só, depois de fazer a leitura desse trecho, o nosso aluno vai ser levado agora para ele se certificar se ele está fazendo certinho essa análise das alternativas. Olha lá. O nosso gabarito é a letra? A. Tá, correto aqui. O gênero textual utilizado pelo autor é um texto de opinião. Lá naquela característica, você não consegue ver como um texto de enciclopédia, né? Nenhuma propaganda, porque uma propaganda não pode ter um texto extenso daquela forma. Não faz parte, a característica específica, intrínseca, não é essa da construção da propaganda. Texto prescritivo, também não, não está prescrevendo nada ali, não está dando ordem, né? Não está colocando essa direção. E um texto didático, também não é, porque não está ensinando. Ou seja, o texto de opinião, o trecho que foi lido é um tema, né? Por meio de argumentação. Portanto, traz a opinião do autor sobre a ciência política, tá? Então, bem claro essa parte aí. E aí, justificado para você certinho. Sempre fazendo essa estratégia, tá? De pesquisa. Chegou a hora do... Se liga no Enem! Está esperta agora. Ah, agora... Bom, todo mundo acordou. Vamos lá, amadinhos! Olha só, Enem 2010. Câncer, 21 de junho a 21 de julho. O eclipse em seu signo vai desencadear mudança na sua autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará onde você falha. Se anda em golinos sapos, a área gástrica se ressentirá. O que ficou guardado virá à tona, pois este novo ciclo exige uma desintoxicação, seja comedida em suas ações, já que precisará de energia para se recompor. A preocupação com a família e a comunicação entre os irmãos trava. Lembre-se, a palavra preciosa é a palavra dita na hora certa. Isso ajuda também na vida amorosa, que será atestada. Melhor conter as expectativas e ter calma, avaliando as próprias carências de modo maduro. Sentir a vontade de olhar além das questões materiais. Sua confiança virá da intimidade com os assuntos da alma. Comando da questão. Ah, não. Temos o segundo texto. Perdão. Revista Cláudia. O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de uso, sua função específica, seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se com os conhecimentos construídos socioculturalmente. Agora sim, comando da questão. A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que sua função é... Ah, eu não acredito que o nosso aluno teve dificuldade para gabaritar isso aqui. Ah, e com certeza tem alguém do signo de câncer. Opa! Já conseguiu perceber, né? Então, vamos lá ao gabarito dessa questão e aí você, claro, né? Entendeu o que é letra A. Aconselhar sobre o amor, sobre a família, saúde e trabalho. Beleza? Vamos justificar isso aí? Chamamos de gênero o modo como os diversos textos aparecem na sociedade. Não é verdade? Muito bem. Então, o gênero horóscopo... Horóscopo. Você gosta de horóscopo? Ah, na minha adolescência é direto. E de vez em quando eu olho também. Ah, tá. Eu não boto muito fé não, tá? Porque sempre que eu venho dirigindo eu escuto... Hoje seu dia vai ser maravilhoso. A sua cor hoje para dar certo é azul. Eu estou toda de preto. E de repente eu tenho um dia legal, tranquilo. Então eu não boto fé nisso não. Beleza? Mas isso aqui, para encerrar a correção da atividade, vamos chamar o nosso melhor momento, que é o Clube de Leitura. Nós temos aí como tema essa obra magnífica, O Alto da Barca do Inferno. Aqui trazendo de Gil Vicente, essa produção que trata de valores de duas épocas, escrita na passagem da Idade Média para a Moderna. E olha lá, tem também aí a questão típica, né? Aí da Idade Moderna, que é fazer essa crítica, trazendo aí esse teor religioso, tá? Porque tudo volta para a figura de Deus. Isso é característica medieval. Amadinha, depois da gente falar sobre esse Clube de Leitura, sobre essa obra bacana, a gente vai dizer que o nosso estudante, ele precisa sim nos acompanhar para encerrar esta aula. E aí, você respirou agora, hein? Vamos lá. As conquistas dependem de 50% de inspiração, criatividades e sonhos. E 50% de disciplina, trabalho árduo e determinação. São duas pernas que devem caminhar juntas. Augusto Cury. Valeu! Então, vamos juntinhos aí, tá? Até a próxima. Até a próxima. E aí, tá?